Fala galera, tudo tranquilo? Estou aqui novamente para trazer um produto que é uma novidade no mercado Na verdade esse produto já esteve aqui em terras brasileiras há uns anos atrás E ele retorna agora mais forte Um produto aí da nossa parceira Soft 99 Que é um produto para limpeza de couro deles É um produto aerosol É um produto, digamos assim, mais prático de você fazer a limpeza de couro Principalmente você que gosta de cuidar do carro em casa Porque você não vai precisar ficar usando pincel Não vai precisar passar um hidratante de couro Ter um produto para limpeza e outro para hidratação de couro Enfim, ele é dois em um Ele faz a limpeza e já trata o couro de uma forma mais simples É um produto que possui na sua formulação Vale lembrar antes disso tudo que eu vou falar Que é um produto à base de água Totalmente à base de água É um produto que na sua formulação Ele possui a vitamina E Que vai nutrir o couro Então ele vai tratar esse couro aí De uma forma diferente Do que as pessoas normalmente estão acostumadas Esse produto serve para banco de couro Serve para aqueles acabamentos em vinil Também Não utilizar esse produto em tecido Nem naqueles bancos de alcântara Ele não é feito para isso Não é desenvolvido para isso O legal desse produto Antes de você utilizar ele Faça um teste em um local um pouco visível Para ver se não vai ter nenhum tipo de problema É interessante falar também Para não ser utilizado esse produto Em bancos muito deteriorados Bancos que possuem trincas Ressecados demais Essas coisas assim Por quê? Porque na hora de você esfregar Você pode estar abrindo mais Esses defeitos do banco que você for limpar Bom Esse produto aqui Ele contém 300ml Não sei a durabilidade O rendimento dele Eu não vou saber dizer para vocês Acredito aí que dê para fazer Pelo menos uns dois jogos de banco Claro que isso tudo vai depender Do estado que está esse banco de couro Não dá para a gente ter um parâmetro Porque a quantidade de sujeira Vai variar de banco para banco Então eu vou mostrar para vocês aqui O produto Vou mudar a câmera aqui de lugar Ver se consegue pegar bem aí Vou abrir ele aqui Já tem um problema aqui Que é o seguinte Quando a gente abre a embalagem O rótulo em português As instruções em português Vem no plástico externo Então é um toque aí para a soft Então quando o usuário do produto A pessoa que vai utilizar o produto For abrir a embalagem Ela simplesmente vai rasgar As instruções Se porventura ela tiver algum Algum tipo de dúvida Posteriormente aí Na utilização do produto Ela vai ter aqui só As instruções em japonês Então volta a falar Muito importante O rótulo As instruções em português Na embalagem do produto Vou abrir ele aqui Agitar bem ele Antes de ser Aplicado no banco A gente vai fazer a aplicação No tecido E vai esfregar no banco Então eu estou com um carro aqui Que chegou agora Então a gente vai fazer o teste Não sei se Aparentemente não está muito sujo Mas vamos fazer o teste aqui Em algumas partes Para a gente ver Como é que o produto se comporta Então agitou bem o produto Aplicou Na microfibra Ele faz aquele mousse Igual o do produto de tecido E aqui O nosso banco Vou fazer essa área aqui Muito importante falar Que ele não deixa o banco liso Já está naquelas Regras lá Internacionais De segurança Que os produtos Para couro Não podem deixar A superfície lisa Para evitar qualquer tipo De acidente Em uma eventual Freada do carro Passou aqui Bem simples Não tem mistério Qualquer um pode Utilizar E olha Se a câmera vai conseguir pegar Olha a quantidade de sujeira Que removeu do banco Passa o outro lado seco Para tirar o eventual excesso E está aqui Já está limpo o banco Não sei se a câmera Vai conseguir pegar Por causa da luz Está aqui Bem simples O produto não tem cheiro Tá Um cheiro bem Bem fraquinho Não dá nem para sentir direito Já dá para ver aqui A diferença Entre mais fosco E o mais brilhante Tá Vamos aplicar aqui Na outra parte Vamos aplicar aqui No volante Tá Acabamento em couro No volante E aí também Deixa eu virar aqui A A microfibra Para pegar Na outra parte Mesma coisa Agitar o produto Aplica ele E você vai passar Na região Que você quer Limpar Tá Ah mas Snow Tem os cantinhos Ali da costura Eu quero limpar Pega uma escovinha de dente Um pincelzinho E passa E faz a limpeza Sem problema nenhum Também saiu Bastante sujeira Pega a parte seca Da microfibra E tira o excesso Então aqui Você já pode ver Que agora Está bem limpo Não está Liso O escorregadio Tá Aqui ainda está Um pouco úmido Aqui a parte Que não foi limpo Aqui a parte Que já foi limpo Tá Vamos pegar mais um pedaço Aqui desse banco Para vocês verem A diferença Parou de bater sol Dá para ver a diferença Onde foi limpo E onde está sujo E aqui bem no meio No centro da câmera Vamos ver aí A linha Da diferença Tá Vou fazer mais um pedaço Aqui Vou até dar uma exagerada Aqui E vamos Esfregando Achei bem prático O sistema Tá Achei bem prático O pessoal aí Que gosta de cuidar Do carro em casa Vai ser uma mão na roda Lado seco E está pronto Tá É o lado Que foi limpo E o lado Que ainda não Foi limpo Tá Muito interessante Banco do motorista Onde normalmente É mais sujo Tá Aqui está A sujeira Que ele tirou do banco Vamos passar aqui Para o banco do motorista Só para a gente ter uma ideia Deixa eu mudar de posição Aqui É que é assim A gente faz Liga o rack da máquina E vai gravando Tá Mesma coisa Aplica o produto No pano E vamos esfregar No couro Tá Uma dica Que eu vou dar Para vocês aqui Que eu estava pensando Aqui agora Seria legal Vocês terem Aqueles aplicadores De microfibra Depois eu vou mostrar Para vocês Um ali Que eu tenho Acho que facilitaria Bastante também Na parte de Esfregar No banco Passar o lado seco Não sei se a câmera Não sei se a câmera Vai conseguir pegar Mas a linha Está bem aqui É um carro Relativamente novo Mas está bem sujo Também Tem bastante sujeira Para tirar Desse banco Posso aplicar Posso aplicar direto Aqui Não O fabricante fala Para você aplicar Diretamente Na microfibra E aí sim Esfregar No couro No acabamento Que você vai limpar No caso do couro Não façam limpeza De outros materiais Que não sejam Couro Então está aí galera Duas aplicações E está aí a limpeza Parte aqui Brilhosa Parte fosca Tá Aqui Vamos passar aqui também Parece que está bem sujo Fazer isso sempre Num lugar que não pegue sol Os bancos Tem que estar frios Não vou aplicar Com um banco quente Nenhum produto É recomendado Fazer esse tipo de coisa Tá aí Limpo E tratado Tá Lembrando que Esse produto Contém vitamina E Vai nutrir O banco Vai devolver A maciez Para o material E vai evitar E vai evitar As famosas Rachaduras Ok Então é isso galera Espero aí Que vocês tenham Gostado do vídeo Mais esse produto aí Da Soft 99 Já está disponível aí Nas principais Sites aí De estética automotiva Na internet É só dar uma procurada E uma pesquisada Valeu Um abraço Sucesso para vocês Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma